Sejam bem-vindos ao meu vídeo de live Mario, e sim Mario, temos mais algumas novidades aí E que também é a nossa queridíssima Izobu né, a gente tá esperando Há muito tempo e o Real Games acabou postando No vídeo deles mesmo, na atualização O que seria a nossa queridíssima Game 3, sei lá o que que O que mais seria né, aí aparece mais ou menos Tá mais pro modo da Matatabe né, no Maru Tá muito mais pro modo dele, tá bem parecido, ou seja, mais pro O modo do, como posso dizer Tá mais pro modo, mesmo do D-Bridge cara E aí muito pessoal lá, ficou falando lá na live assim cara Ah mano, isso daí pra mim deve ser A Game 3 que era pra vir Que tipo, a Game 3 que era pra vir, no caso o Izobu Mas eu acho cara, eu sinto de informar Que não vai ser essa daí da foto Os cara provavelmente deve ter feito já a foto Pra Izobu Game 3 e aí acabou Que eles desistiram de fazer ela de Bleach E voltaram pro modo convencional que é de Naruto mesmo É Eu não sei como é que eles vão reinventar essas bijus aí não cara Mas principalmente a bijudama né, as bijus tá bem feio cara Negócio bem triste mesmo mano, eu acho que dá pra dar uma melhorada Naquelas bijudama lá Eu acho que dá né, os seus amigos conseguem né Tomara que consiga E tem mais coisas ainda que a gente vai conseguir receber no final né E receber no mês pra frente né Eu não sei se eles acabaram fazendo o Izobu Se eles nem tentaram fazer o Izobu Eu só sei que Não tem ninguém online mano Tipo fazendo o jogo Como eu posso dizer Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui Tá aí ó Você vê que não tem ninguém fazendo o jogo lá Então a gente Se lascou e Se eles não começarem a fazer a Bijudama 3 Porque a gente não deve ter atualização esse final de semana No Shinzo Life É uma pena né cara, é uma peninha né Se ninguém fazer nada pra atualização ontem e hoje A coisa vai ficar preta meu amigo A coisa vai A coisa vai ficar feia cara Então eu espero que vocês Que vocês estejam bem né E que Vocês só aguentem esperar mais Já que a Izobu Game 3 Não tá nem perto pelo jeito de chegar Se você quiser saber sobre isso daí É Mas Falar não tem muito o que falar né Já que Não vai mais ser de glitch Já que a Rambis tem que fazer ainda Já que Provavelmente ela vai ser mais bonita Vai ter Um modo melhor Fora que eles vão ter que refazer As caudas das bijus Fora Que vai ter que Ser feito A bijudama nova Das biju Da biju Da Game 3 Fora que eles vão ter que refazer A Maru E o Shukaku É Então vai demorar Só um pouquinho assim cara Se ele não desistir dessa ideia E voltar pra No estilo glitch de volta Aí eles que decidem né Então é isso mano Muito obrigado Se assistiu O vídeo até aqui Que deixou o like No canal E Falou Valeu E fui Tchau 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 Tchau